O Piso Nacional da Enfermagem já está valendo em todo o país e começa a ser pago em junho, beneficiando quase 3 milhões de profissionais do setor público e privado. A lei que estabelece o Piso Nacional da Enfermagem distribuirá entre estados e municípios mais de 7 bilhões de reais para o pagamento de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. Os pagamentos começam a ser feitos em junho. Então, a conquista importante da enfermagem, um compromisso do presidente Lula e mais uma vitória do governo no Congresso Nacional. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais também falou sobre a nova regra fiscal e a expectativa da definição das datas de votação do projeto, que deverá ter o calendário definido nesta semana, depois da apresentação do relatório final aos líderes da Câmara. Quero reafirmar que tenho visto um ambiente extremamente positivo, tanto na Câmara quanto no Senado, para aprovarmos a nova regra fiscal encaminhada pelo ministro Fernando Haddad, que é uma combinação de responsabilidade social, ambiental com responsabilidade fiscal. Isso vai ser um passaporte muito importante para o país, para dar mais segurança econômica, incentivar ainda mais uma redução na taxa de juros do nosso país, e mostrar que o Brasil é um país cada vez mais seguro para receber investimentos internacionais.